Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de um carro que vocês provavelmente já viram quando a gente mostrou alguma geral da coleção, mas que a gente nunca fez um vídeo só dele, né? E é um dos carros, sei lá, talvez mais íntegros aí da coleção, menos mexidos, né? Nós vamos mostrar hoje aqui para vocês. Estamos falando do Opala Grand Luxo 1971, na cor dourado Topazio, um Opala 2.500, quatro marchas. Contar um pouco a história do Opala Grand Luxo, contar um pouco a história dessa unidade e dos nossos planos para esse carro aí, para o futuro. Bom, a GM lançou o Opala no finalzinho de 68, né? Na época não tinha muito esse negócio de ano, modelo, as pessoas se perdiam um pouco. E até hoje se atrapalham um pouco quando falam disso. Mas o Opala foi lançado no final de 68 já para a linha 69, né? Então 69 é o primeiro ano para valer aí do Opala. Para 1970 as mudanças foram mínimas, né? Principalmente em cores, alguma coisa de opcional. E apesar de ter tido uma convivência muito grande com o Opala 1970, 1970, meu pai teve um, comprado em 1971, vendido em 1975, né? Tem um monte de foto de pequenininho com esse carro e tal. Foi um carro que não me marcou e a gente não tem nenhum da primeira safra aí na coleção. Porém, a linha 71 é uma linha que me agrada muito. Eu acho essa frente, provavelmente, uma das frentes mais bonitas da linha Opala, né? Realmente muito... Muito bem desenhada, que casou muito com o conjunto do carro, né? E na linha 71 você tinha quatro modelos da linha Opala. Você tinha o especial, depois você tinha o D-Luxo, aí você tinha os dois top de linha, um puxando para acabamento e outro para esportividade, que era o Grand Luxo e o SS. Com exceção do SS, todos eles poderiam ter mecânica 4 e mecânica 6, isso em 71, né? Quatro cilindros ou seis cilindros. No especial e no D-Luxo, você tinha a opção do motor 2 e 500, ainda 153, 153 polegadas cúbicas, ou seja, a primeira versão do motor Opala a quatro cilindros. Ou a versão seis cilindros, que era o motor 3.800, que vinha desde o lançamento. Para o Grand Luxo e para o SS, a opção dos seis cilindros era o novo 4100, que tinha sido lançado especificamente nesses carros, né? Existe uma polêmica a respeito de Grand Luxo 3.800. Tem gente que diz que já teve, que conheceu. Eu, pessoalmente, nunca vi. Para mim, todos os Grand Luxo 7.1, eles eram 2 e 500 ou 4 e 100. Não estou dizendo que não possa ter existido, mas era uma coisa que, se existiu, era a exceção nos primeiros carros, porque o normal, de você ver, era o 2 e 500 e o 4 e 100. A opção do motor quatro cilindros no Grand Luxo, ela existiu apenas em 1971. Nos anos subsequentes, 72, 73, 74, o Grand Luxo, obrigatoriamente, ele era 4 e 100. Então, nós estamos aqui diante de um Grand Luxo 2 e 500, e aí a gente vai para a parte de câmbio. O Opala podia ter o câmbio três marchas na coluna e o banco interiço, ou o câmbio quatro marchas embaixo. Então, esse é um quatro cilindros, 2 e 500, quatro marchas. É uma configuração interessante, eu acho que o quatro marchas é sempre... Não que eu desgoste demais do câmbio três marchas na coluna, mas o câmbio quatro marchas, ele sempre é mais legal. Pelo menos para o meu gosto. A gente vai falar, mas não, eu gosto do câmbio três marchas. Legal, cada um tem um gosto aí. Eu gosto mais deles quatro marchas. Eu acho que se você tem a primeira e a quarta, a primeira e última marcha, com a mesma relação da primeira e terceira do três, e aí no lugar da segunda marcha, você tem a segunda e a terceira, você tem um escalonamento bem melhor. Esse consolinho era o mesmo do SS. Frequentemente ele vinha com o relógio ali, ali no meio. Essa luz aqui está meio cruel. Mas era opcional, nem todos eles tinham o relógio lá. No SS era mais comum vir o relógio lá, porque no lugar do relógio aqui vinha o contagiro. Então esse aqui não tem o contagiro, tem o relógio aqui e ali o console fica fechadinho. Já vimos também SS com o contagiro ali e sem relógio. Mas carros com 40 anos de idade, que a gente não sabe o que pode ter acontecido, por mais originais que eles possam ser. Bom, então esse aqui é o Grand Luxo. A diferença dele para os demais Opalas está no acabamento interno. E aí a gente está falando desse acabamento de madeira no meio do volante, na tampa do porta-luva. Esse carro tem emblema para caramba, tem esse embleminha da flor de lisa ali. Eu vou filmá-lo do outro lado. Você tem esse tecido de muito bom gosto. Tanto na forração de porta, quanto no banco. É um tecido muito bonito, de muito bom gosto. Mas ele realmente é um carro enfeitado. Eu vou sair daqui. O Paulo já foi maior para mim, sabe? Não sei se eu cresci. A flor de lisa vinha aqui. O emblema Grand Luxo, essa barrinha, aqui na lateral traseira, no meio da lanterna traseira. A partir de 72, ela já não está mais aqui. E vai ali para frente, para a parte inferior do paralama dianteiro. Vamos mostrar os enfeites em algum lugar que a luz não pega, né? Aqui, o acabamento de madeira na tampa do porta-luva. Esse embleminha da flor de lisa aqui, fazendo a curva da tampa. Então, um negócio super bem feitinho, super bom gosto aqui. Nesse caso, nesse carro aqui está em excelente estado. Se a gente pegar o outro da luz que a gente tem na coleção, o 4100 azul, essa forração está tudo meio estufada. Não sei por quê, porque o carro realmente é bem novo. Mas cada carro envelhece de um jeito, né? Aqui a bandeirinha no console, como vinha nos SS. E aqui a forração dos bancos, né? Para mim, o ponto alto desse carro. Tanto desse modelo de carro, como dessa unidade em especial. Essa unidade tem um interior muito novo, né? E esse carro aqui, ele tem... Ele teria potencial para ser, sei lá, o granosho mais zero, um dos mais zeros que existem. Se a gente tivesse esse objetivo, né? Se a gente tivesse o objetivo de deixar o carro absolutamente impecável. Nosso objetivo é deixar ele absolutamente preservado, né? E eu vou falar da diferença entre impecável e preservado já, já. Aqui também no fogo de porta, as barrinhas, o gran luxo, né? Então o carro todo enfeitado, né? Para justificar o preço maior e o posicionamento dele como carro, como versão de luxo, né? O que está errado nesse carro? O gran luxo 71 não tem esses filetes, tá? Esses filetes vêm no gran luxo a partir de 72. Alguém, em algum momento, achou que ficava bonito e fez os filetes, né? Os filetes estão meio mal feitos, né? Estão meio borrados. E em alguns lugares a gente percebe que teve algum retoque embaixo do filete. Então, em alguns lugares eu acho que se a gente fizesse um polimento, o filete sairia, ó. Aqui está saindo tudo. E a gente podia até ter o aspecto original de novo, mas não ia ser no carro inteiro. Iam ter lugares, vamos achar um lugar aqui. Eu acho que nessa lateral ele sai inteirinho, tá? Tem lugares aqui em que se abriu um retoque, ó. E se colocou uma tinta mais grossa, passou o verniz por cima. Nessa lateral traseira aqui que fizeram uma lambança nele, né? Porque, do contrário, no resto do carro todo, eu acho que ele sai sem muita dificuldade, ó. Quando eu mexo aqui ele sai, né? Mas não, olha lá, não tira o filete! Não vou tirar o filete. Então, esse filete está errado. Esse filete não existe, como diria o padre Quevedo. E realmente é só naquela lateralzinha que ele foi pintado com uma tinta brilhante que eu acho que não sairia, né? Então, para resolver isso, né? Se fosse prioridade, a gente tinha que fazer tudo isso para a gente abrir um retoque, um retoque do retoque na lateral traseira, né? Então, assim, o objetivo desse carro para a gente, eu vou abrir cofre, eu vou abrir tudo, mas é preservar ele assim, do jeito que ele está, né? Com o interior maculado, com o vinil de fábrica, né? Com as calotas em excelente estado, as calotas originais. Essas calotas do G1 71, para mim, são as mais bonitas da linha. Porque além da calota ser muito bonita, esse meio, né? Com esses tons de turquesa e preto aqui, fica realmente lindo. Apareceu o reflexo do meu pé, depois vem alguém, badola, não usa meia preta com tênis. Vocês vissem cada uma que eu escuto. Bom, outro dia eu fiz um vídeo com a Veranei 89, né? Lá rodando na cidade de São Paulo. Estava na Clodobira Amazonas, passei num posto, um tal de Posteco, né? E falei, ó, Posteco, lá do Paulo, agora no roxo, né? E está aqui o... o adesivinho do Posteco. Na época tinha duas lojas, né? Uma na Eduardo Souza Aranha e a outra na rua Clodomira Amazonas 311. Foi essa que a gente passou, né? A troca de óleo. Foi trocado o óleo com 9.500 quilômetros. Em que data? Sei lá a data, estou falando isso, mas não tenho a data aqui. Tem um outro adesivinho aqui, um alinhador. Opa! Alinhador Roda Leste. Mas também não está lá. A plaquetinha zeradinha, né? Zeradinha, nunca saiu do lugar. Essa pintura totalmente de fábrica, ainda os pontinhos de solda, né? O carro realmente muito original. Aqui o painel, os cromados do painel, uma coisa que é legal é que você vê que o painel ele era cromado inteiro, né? Depois faziam esse preto fosco para esconder e ficar só os filetes. Não era o filete que era cromado. Aqui com esse pretinho meio saindo, aqui dá para ver o cromo por baixo, né? Então o carro realmente muito original, muito autêntico. Se a gente quisesse, se o objetivo fosse ser um dos opalas mais zeros, a gente tinha que fazer uma pintura nova externa. A gente não vai fazer isso porque a gente tem um monte de carro para fazer, um monte de coisas para salvar, de carros que estão na beira do Vale da Morte, como eu costumo dizer, né? E a gente não vai gastar uma pintura, que é uma coisa que a qualquer momento pode ser feita, né? Estou falando isso aqui, isso aqui é muito bom, essa gambiarra nos opalas, viu? Eu tenho uma raiva desse acelerador de opala, que eles caem para o lado e fica só essa haste para fora. É muito frequente acontecer nos opalas mais velhos aqui, o cara fez uma gambiarra de passar um araminho para ele não escapar. Olha, é bom, viu? Então assim, se o objetivo fosse levar o carro para encontro, não sei o quê, uma pintura nova nele, ele tem o interior imaculado, tem o vinil de fábrica, tem todos os detalhes, tal, um carro que realmente ia ficar absolutamente em show condition, né? Mas, o objetivo nosso não é esse, o objetivo nosso é preservar os carros como referência, né? Então ele está bem representativo do jeito que está e a gente pode destinar os recursos de mão de obra, financeiros, de tempo, de paciência para a recuperação de outros carros que estão em risco. Vou dar um exemplo, um Opala 71, especial, mesmo ano que esse, mesma cor que esse, que é o dourado topazo, quatro marchas e 3.800, é muito difícil o Opala especial 3.800, 71. A grande maioria deles é 2.500 mesmo, mas aquele nosso é um 3.800 e quatro marchas, um carro super interessante, super raro. Esse carro estava com as forrações no banco, esse carro foi lá para Itaú, no Marcelo, a gente não mexeu nele, provavelmente não vamos mexer tão cedo, mas o Marcelo desmontou, tirou as capas e por baixo das capas estava o interior xadrez original, lindo, maravilhoso. Então, um carro que a gente comprou já meio que terminal e que tem todas as possibilidades de voltar e ser um carro super representativo de uma configuração de Opala especial para 1971. 81, né? Então, isso aqui, vou abrir o capô dele agora, não funcionado mesmo. A gente funcionou esse carro, pois aqui tinha um adesivo do Opala Clube de Curitiba e eu fui tirar ele já faz um tempo, nada contra o clube, o adesivo estava estragado, estava feio, comecei a tirar, pensa numa coisa que não sai, cara. O que os caras deviam fazer era selo de segurança em lacre de alimento, alguma coisa, passar alguma coisa mais forte aqui para tirar essa meleca que formou aqui, né? Então, fazia um tempinho que não funcionava, a gente pôs ele para andar hoje, já dei umas voltinhas para cima e para baixo nele, gastar essa gasolina que está nele aqui para acabar com essa gasolina velha. Vamos abrir o cofre? Eu preciso sempre olhar, senão eu não acho. Segurando a câmera nem sempre é fácil, né? Ele não está com aquela... Normalmente é um Tzinho, ele está com uma bolinha no lugar. E aí o cofre também bem novinho, né? Bem lacradinho. Vamos ver o motor dele, vai. A gente não consegue falar direito. da pintura dele. depois eu vou falar porque eu falei da pintura dele. O cofre é bem novinho, bem lacradinho, você vê que a tinta está acabando em alguns lugares, ó. Aqui ela está saindo e já... já vem o fundo, né? Provavelmente, por estar mais concentrado aqui do que ali, talvez em algum momento uma bateria tenha vazado aqui, né? Mas é tudo muito original, né? Essa parede de fogo desses Opalos mais antigos, ela frequentemente apodrece, aqui está bem, bem novinho, bem autêntico, né? Eu falei de pintura, por quê? Né? Além dos filetes, esse carro tomou alguns retoques, olha, tem uma carie aqui, desse que a gente comprou, né? Cariezinha para tratar, para tratar, né? Eu acho que aqui vai dar para ver. Essa tampa aqui, mas não só na tampa, ele teve um retoque nessa tinta acrílica e ele trincou. Isso é uma coisa bem típica de tinta acrílica, né? Quando você fazia um retoque, ele dava essa... essa trincada aqui. Na tampa, você vê muito claramente, mas tem alguns lugares aqui, agora não estou vendo, mas tem mais alguns lugares que aparece algum leve trincadinho. então a pintura dele não é grande coisa, né? Mas realmente é a única coisa no carro que não... que não é realmente muito, muito bom, né? O resto realmente é tudo... é tudo muito, muito novinho. Abriu o cofre dele também. Esse emblema flor de lisa aqui, para quem assiste os vídeos bastante, um dia eu mostrei um monte de tranqueira que eu tinha na minha casa, joguei na mesa da... da... de jantar lá e eu consegui um par desse emblema novo, né? Muito tempo atrás. Ele é o contrário do 71... do 72, 73, 74 que é azul. Ele é um douradinho, um meio laranjinho, meio douradinho e ele é montado nessa posição. A partir de 72, ele fica... você dá uma torcida de 90 graus nele aqui, ele fica meio que em vez de um quadrado, um losango, né? Eu sempre gostei muito desses Grand-Luxo 71. Quando eu estudava na GV, isso no começo dos anos 90, num estacionamento que eu parava, tinha um Grand-Luxo 71, verde Manaus, que é aquele verde escuro, né? Desculpa, verde Manaus é aquele verde sólido, médio, médio para escuro. Era o verde nobre, que era aquele verde bem escurão, um verde nobre com essas florzinhas bem novinhas, com essa barra Grand-Luxo atrás. Pô, eu achava o carro espetacular, nunca mais vi esse carro, não sei que fim, que fim que ele deu, né? Uma abrida no porta-malas também. E a gente fala, né, de Opala 4 cilindros, que é muito xoxo, que não sei o quê. Cara, Opala 4 cilindros, principalmente porque o câmbio 4 marchas, ele vai bem, viu? Ah, olha que coisa pitoresca que tá aqui, eu nem lembrava que eu tinha guardado aqui. Aqui tem umas caixinhas de alguma coisa aqui. Putz, acredito que eu comprei o cabo do capô e a gente tava precisando para o 71, nem sabia que eu tinha outro aqui. Caramba, tinha no porta-malas aqui. Mas esse aqui, eu acho que é o que saiu dele, porque ele tá com o redondinho, e esse aqui tá com o conduíte quebrado. Esse aqui eu acho que deve ser usado, devia estar no carro. Eu não lembro porque que tá aqui. Bom, de toda forma, eu comprei um novo pro outro. Aqui é o seguinte, na linha 71, você ainda tinha a opção de interior verde, né? E uma vez apareceu no Mercado Livre essas capas de Opala de luxo 71 verde, novas de estoque antigo, né? eu fiquei tão louco porque uma coisa tão surreal que eu comprei essas forrações de porta, né? E eu pus no porta-malas desse carro, vim com esse carro rodando de São Paulo, e estão aí até hoje, né? Mas, olha lá, o que você vai fazer com essas capas? Não sei, mas eu gosto tanto delas, né? 71 verde, esses tempos atrás apareceu um especial 71 com interior verde, acho que ele era verde Manaus, com interior verde e xadrez, então aquele xadrezinho, só que com verde, eu nunca tinha visto também, então isso é engraçado, né? Coisas que foram fabricadas há 48, 49 anos atrás, e que até hoje a gente tem algumas surpresas aí, né? Olha que novo que é aqui a parte de dentro, essa forração está errada, tá? Ele não era isso aqui, isso aqui é moderno, né? De certo, ele deve ter estragado e alguém fez isso daí, né? Mas ele é bem, bem novinho, bem, bem certinho, né? Esse dourado topaz, ele está um pouco queimado e, apesar de ele ter bastante pintura de fábrica nele ainda, ele está um pouco queimado e quando a gente abre a porta, aqui sim tem um lugar que a gente vendeu bem o tom dele, né? Apesar de estar mais fosco aqui, esse tom bem douradinho aqui, ó, é bem bonito, né? Essa cor aqui. Você pega esse pedaço do carro, né? Com a pintura de fábrica aqui na entrada de porta, com esses bancos, né? Putz, é realmente muito bonito, né? O que seria uma coisa bem factível para fazer nesse carro, se a gente quisesse deixar ele muito cabalitado, era isolar desse vinco para cá, né? Desse vinco para cá e fazer uma pintura, né? Daqui para cá e preservar isso aqui tudo de fábrica ainda, né? Mas já expliquei os motivos pelos quais a gente não vai fazer ou que não vamos fazer nos próximos, sei lá quantos anos, aí, né? Bele? Faltou uma voltinha? Uma voltinha, vai. Eu já dei uma volta com esse carro no primeiro vídeo que eu gravei hoje, que é a primeira parte do Alegrias e Angústias de uma coleção de carros. Mas eu não dou uma volta nele. Até porque a gente quer acabar a gasolina dele. Ele não tem como acabar a gasolina se não for andando, né? Algumas coisas são engraçadas, né? Algumas coisas diminuem com o tempo, né? Não que elas diminuem, mas a nossa percepção muda, né? Essa janela do Opala aqui, ela nunca foi grande coisa, né? Mas hoje ela ficou tão pequena perto dos outros carros, parece uma escotilha de submarino, né? Principalmente do Quatro Portas, né? Então, chega a ser engraçado a janelinha que a gente tem aqui para se apoiar, quem tem o costume de apoiar aqui o braço no bandouro de porta, né? Esse carro foi tirado do zero em São Paulo, né? Vocês viram o adesivo da... qual adesivo? Não, o embleminha da Mesbla tem o... o adesivo do Posteco lá, então o carro rodou em São Paulo quando era novo, né? A placa dele é C também, ganhou placa cinza em São Paulo, mas a gente comprou ele no Paraná, né? O carro foi para o Paraná por algum motivo, alguém comprou em São Paulo e foi para o Paraná e depois a gente comprou de novo, né? Opa! Esquentadinha nele. O pessoal que anda com o carro injetado não lembra mais o que é esquentar o carro, né? Opa! 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 Badola, você está dirigindo que nem um velozinho! Está frio, deixa ele dar uma esquentada. Badola, como está frio? Você está tendo sol! É pior que está frio hoje em dia. Não estou trocando a marcha aqui, mas esse carro eu andei bastante em São Paulo com ele. Vai bem no trânsito, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. Ele vai levando bem. A gasolina está quase acabando já. Acabar com essa gasolina velha aí. O Rafa já buscou uma gasolina nova, colocou cinco litros de gasolina nova e ele vai dormir com gasolina nova, né? Tive que trocar a marcha para vocês escutarem o clique-clique do câmbio que é tão característico nesses Opalas, né? Deixa eu trocar bastante para vocês escutarem o clique-clique. Ó, clique, clique. Bom, é isso aí. Vou finalizar com uma esterninha dele. Vou finalizar com uma esterninha da traseira porque... Ah, eu não falei, né? Esse chapão traseiro preto, né? Entre as lanternas, ele é bem característico dos Grand Luxo, ele caracteriza os Grand Luxo. Os de luxo tem um chapão alumínio com as letras Chevrolet em baixo relevo, né? E aqui não, aqui tem uns embleminhas mesmo em zamaki, né? Realmente é bem bonito essa traseira. E o especial não tem nada e o SS também não tem nada, né? Então é isso aí. Inscreva-se no canal. Se você gostar muito do conteúdo que a gente faz, quiser ver cenas de bastidores, quiser incentivar a gente a continuar sempre fazendo uma frequência maior possível, seja membro do canal. Na descrição do vídeo aí você tem um link para fazer isso, beleza? Valeu, abraços, até mais.